O cortiço de Aloysio Azevedo, estamos no vídeo 14, então vamos lá né, vídeo anterior a gente terminou com eu atendendo o telefone aqui, eu iria até excluir o vídeo e começar novamente, mas não excluir por dois motivos né, primeiro, eu gostei da digressão ali no começo, e essas digressões, reparem, essas digressões me vêm naturalmente, por isso que são digressões né, e eu acho que ficou bom, então seria uma pena perder né, segundo, em momento, isso é uma coisa que eu faço todo o canal, você vai reparar esse conceito de hierarquia né, lembra o que eu falei do vídeo anterior né, coloquemos as coisas nos seus devidos lugares né, é uma coisa que eu tento aplicar naturalmente para tudo, então puxa, é chato, tocou o telefone ali no final de um vídeo, é chato, mas coloquemos as coisas nos seus devidos lugares né, não é motivo para desespero, eu vejo muito YouTube profissional, é claro, eu não sou um YouTube profissional né, mas, ah vai lá, teve uma, gaguejou um pouquinho, fez um silêncio no vídeo, tem que cortar, porque aquilo vai estragar a tua imagem perante o público, ora, se você vem até o meu canal, para ter uma imagem, uma imagem minha, você já deveria estar decepcionado há muito tempo né, então nós estamos aqui para um objetivo e aí o nível de seriedade no que atrapalha um vídeo é o nível de quanto que ele atrapalha o tema né, quanto que ele atrapalha o, nesse caso o conto né, quanto mais ele atrapalhar o conto, mais sério vai ser o erro no vídeo, quanto menos ele atrapalhar, menos sério, e é esse senso de proporção que eu quero mais ou menos subrepetitiamente, assim, inconscientemente, colocar, transmitir para os meus inscritos né, para as pessoas que assistem o meu vídeo né, eu posso dar mais exemplo disso, às vezes por exemplo eu estou gravando vídeo e tem um som aqui e ali, mas sobre o que a gente está conversando aqui é mais importante né, a qualidade do som do meu vídeo também não é lá aquelas melhores, mas é mais importante, as roupas vocês vão ver que as minhas roupas não são lá essas coisas, mas poxa, se eu tenho que trabalhar mais, para comprar mais roupa, para fazer uma roupa bonitinha aqui e eu tenho menos horas para gravar o vídeo para você, eu prefiro gravar mais vídeos e me dedicar mais à literatura, então sempre o senso de proporção, não é dizer que numa situação ideal eu não queria ter tudo perfeitinho né, uma câmera perfeitinha, ter uma roupinha assim bem, sei lá, um roupinha meio social, uma pessoa que editaria os meus vídeos, talvez, eu nem sei mesmo, se eu tivesse dinheiro para isso eu faria, claro, todas as coisas a gente quer né, mas sempre mantendo o senso de proporção, outras coisas que eu tento fazer, já que eu entrei nessa digressão, e é claro, vai ser chato se você não é uma das pessoas que segue o canal, nos vários vídeos né, se você está vindo aqui só para esse vídeo, mas se você é um dos fiéis do canal, uma coisa que eu tento fazer é tirar a frescura, isso é importante, é tirar a frescura, tudo que é frescura, vamos colocar na posição de frescura né, então por exemplo, às vezes eu gaguejo, às vezes eu falo povos, povos né, sei lá, algum errinho assim, é claro, eu não quero errar, mas é um detalhe comparado com um, vamos colocar o senso de proporção né, é um caso interessante, se você quiser ver aqui no canal, é um dos dias, eu estava gravando um poema do Carlos, do Alberto Caeiro, e o poema estava né, me pegou com todo aquele poder do poema, em frente da câmera, e de repente acaba a luz, ora, eu não ia perder um vídeo de 14 minutos de boa literatura, porque acabou a luz né, então eu terminei o vídeo para eu poder me localizar, e eu ainda estava naquele clima, não esperei a luz voltar, coloquei a lanterninha aqui, e vamos lá né, então, só para ficar essa digressão registrada, é que eu não apaguei o vídeo anterior, então, mas mesmo assim me desculpe por isso, é claro que é chato o telefone tocando no meio, ah é, e eu falei que ia dar explicação né, por que que eu tenho um telefone aqui, exatamente hoje que é sábado, eu tenho, nos outros dias que eu gravo não tenho, porque eu gravo meus vídeos aqui na escola em que eu trabalho, e eu gravo os vídeos, é claro, fora do horário de expediente né, então, por exemplo, agora são 5 e 11 da tarde, a escola fecha as 2 horas né, então eu venho aqui, hoje, por exemplo, eu fico aqui trabalhando com os nossos vídeos, preparação até as 9 da noite, amanhã é domingo, chego aqui de manhã e saio de noite, e aí tem a empresa de segurança né, que eles ativam o alarme pela central, e se eu não atender o telefone, se eu não tivesse com o telefone aqui do lado, daqui a pouco estaria um segurança batendo aqui na porta, porque eu tenho que atender, e tenho que conversar com eles, dizer que tá tudo bem, pra que eles não mandem um segurança, então perceba o meu drama, perceba como não é descaso pra com você, eu sei que é chato tocar o telefone quando a gente tá conversando, não é descaso pra com você, porque eu não ficaria esperando que os caras me ligassem, e perdessem todo esse tempo de vídeo, e eu não ficaria também, deixaria de atender o telefone, porque isso é pior né, você ia ouvir aqui alguém batendo na porta, talvez quebrando a minha porta, que você ia me apanhando de segurança aqui na frente da câmera, e então acabou que eu tenho, infelizmente um ou outro vídeo, às vezes aparece um telefone tocando aí, e até essa digressão aqui que eu tô tendo, eu ainda acho que não é jogada fora, eu ainda acho que eu tô mostrando aqui na prática, o que que eu considero quando eu falo sobre o senso de hierarquia, sobre o senso de importância, é aquela história, como eu falei pra você, eu tô falando aqui um vídeo e eu cometo um erro gramatical, é claro que o perfeito é não cometer erro gramatical, é claro que às vezes, por exemplo, eu hesito demais, a, um, a, i, a, a, i, a, u, a, a, né, mas, ainda assim, essas coisas são menos importantes, então, sim, vou fazer um esforço pra, sei lá, hesitar menos, mas, vamos guardar as devidas proporções, né, fechando essa digressão, vamos conversar sobre, vamos continuar a leitura, né, então, prenderam lá o Costa e o tio dele tinha deixado muito dinheiro num testamento, né, dinheiro esse com o qual ele poderia viver até o fim do mundo, tão depressa recolheu a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura, sem juros, mil cruzados a um, dois mil ao outro, trezentos a este, oitocentos a aquele, a tal ponto que, no fim de cinco anos, estava sem nada, se a miséria viesse de chofre, o pasmo de Itaguaí seria enorme, mas veio devagar, ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediania à pobreza, da pobreza à miséria, gradualmente, fantástico esse encadeamento de adjetivos, né, ao cabo daqueles cinco anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que ele assomava no fim da rua, agora batiam-lhe no ombro com intimidade, davam-lhe piparotes, piparotes no nariz, diziam-lhe pulhas, e o costa sempre lhando risonho, nem se lhe dava de ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto, ao contrário, parece que os agasalhava com maior prazer e mais sublime resignação, um dia, como um desses incuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa e ele se risse dela, ou seja, tirar um sarro da cara do cara ali, da cara do homem, beirando a ofensa, né, ou já passando a linha da ofensa, e mesmo assim ele se riu, né, então esse observador observou um desafeiçoado com certa perfídia, você suporta esse sujeito para ver se ele lhe paga, por causa da que você é bom, é claro, você está dando risada para agradá-lo e ver se ele paga, Costa não se deteve um minuto, foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida, não admira, retorquiu o outro, o Costa abriu mão de uma estrela que está no céu, como assim abrir mão de uma estrela que está no céu? Claro que você vai perdoar a dívida para o cara, você vai pagar de bonzinho, você nem ia receber mesmo, então já que você nem ia receber, você perdoa e paga de bonzinho, o que o Costa fez? O Costa era perspicaz, entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que não vinha meter-lhe na algebeira, era tão pouco pundonoroso e inventivo, duas horas depois, achou um meio de provar que lhe não cabia um tal label, pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor, então vamos lá, o que é pundonoroso, o brioso, altivo, e label é mancha infame na reputação, só para a gente entender melhor, era também pundonoroso e inventivo, então tá, como que eu vou fazer agora? Se eu rio da piada do meu devedor, falam que eu estou rindo para receber, se eu perdoo o devedor, falam que eu perdoei porque eu não ia receber mesmo, então o que eu vou fazer? Para mostrar que não cabia essa desonra, ou seja, você está agindo por interesse, ele pegou de algumas dobras, ou seja, pegou de algum dinheiro e mandou de empréstimo ao devedor, além de perdoar, emprestou mais. Agora espero que, pensou ele sem concluir a frase, esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos, ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavaleirescos daquele digno cidadão. As necessidades mais acanhadas saíram à rua, vieram bater-lhe a porta com os seus chinelos velhos e com as suas capas remendadas. Lá no tempo que ele ainda tinha dinheiro, né? Um verme, entretanto, roía a alma do Costa. Era o conceito do desafeto. Desafeto, eu entendo aqui como o desafeiçoado, né? Mas isso mesmo acabou. Três meses depois, era o conceito do desafeto, é aquele lá que tinha criticado ele, né? Então isso ainda roía, né? Esse cara não gosta de mim, né? E ficava roendo na alma do Costa. Mas isso mesmo acabou. Três meses depois, vem o este pedir-lhe um cento e vinte cruzados com promessa de restituí-los daí a dois dias. Era o resíduo da grande herança. O último dinheirinho que ele tinha. Mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro logo, logo e sem juros. Infelizmente, não teve tempo de ser pago. Cinco meses depois, era recolhido à Casa Verde. Imagina-se a consternação de Itaguaí quando soube do caso. Não se falou em outra coisa. Dizia-se que o Costa ensandecera no almoço outros que de madrug... Desculpe. Dizia-se que o Costa ensandecera no almoço outros que de madrugada. Engraçados conforme as versões. Desculpe. de madrugada e contavam-se os acessos que eram furiosos, sombrios, terríveis ou mansos e até engraçados conforme as visões. Deixa eu ver se eu tenho alguma observação aqui. Não, ficou claro, né? Conforme a visão daquele que falava eles inventaram histórias, né? Olha, ele ficou furioso, ele ficou manso, ele ficou apático e assim por diante. Muita gente correu a Casa Verde e achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo tinham levado para ali. Alguns foram ter com alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência. Ponto importantíssimo para nós, né? Ele acrescentava que a ciência... Ó, ciência é ciência. Ciência não é opinião. Ciência não é o que vocês pensam. Né? Então, não tem o que fazer. E que ele não podia deixar na rua um mentecapito. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do que vou contar ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico, foi uma pobre senhora prima do Costa. O alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais à vista do modo como dissipara os seus cabedais que isso não, isso não interrompeu a boa senhora com energia. Se ele gastou tão depressa o que recebeu a culpa não é dele. Não? Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto, meu tio, não era mau homem, mas quando estava furioso era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Santíssimo lembra-se em procissões, né? Passava o Santíssimo e todos tiravam o chapéu. que é a imagem do Espírito Santo, né? Ora, um dia pouco tempo antes de morrer descobriu que um escravo lhe roubaram um boi. Imagine como ficou. A cara era um pimentão. Todo ele tremia e a boca escumava. Lembra-me como se fosse hoje. Então, um homem feio, cabeludo em manga de camisa chegou-se a ele e pediu água. Meu tio, Deus lhe fale na alma, respondeu, quer dizer, equivale a que Deus o tenha, né? respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de sete anos e um dia. Tão certo como isto foi tão certo como isto ser o sino de Salomão e mostrou o sino Salamão impresso no braço. Sino Salamão, na verdade, falou, né? Então, ele levantou ali, ele tinha um tipo de tatuagem e falou, ó, tão certo como isto daqui é o sino Salamão, você não há de sete anos vai perder toda a sua fortuna. Foi isto, meu senhor. Foi esta praga daquele maldito, né? Bom, sino Salamão que também pode ser sino de Salamão ou signo de Salomão é a estrela de Davi, né? A gente já conversa um pouco sobre isso no próximo vídeo. Esse vídeo já está ficando grande. Aí, então, não é a culpa, não é a culpa do Costa que ele gasta tudo isso. é que o tio foi amaldiçoado e aí o dinheiro não rende. Bacamarte escuta isso. Bacamarte espetara na mulher, desculpe, Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente como se o fizesse a própria esposa do vice-rei e convidou-a a ir falar ao primo. A Mísera acreditou. Ele levou-a à Casa Verde e encerrou-a na Galeria dos Alucinados. dos Alucinados. E aí dois Alucinados.